Boa noite, galera! Tudo bem? Estamos aqui de volta em mais uma semana do quadro Ser Mais Saudável, com mais dicas, mais informações, para que vocês tenham cada vez mais uma saúde melhor. E eu vou iniciar com um dado bem preocupante, além de ser um dado que realmente é preocupante pelo crescimento e principalmente pelos dados que apontaram que o nosso Estado, mais precisamente a nossa João Pessoa, está envolvido. A Vigitel, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, investigando a vida dos brasileiros, constatou que a obesidade no Brasil aumentou, gente, é verdade, significativamente. E, trazendo para o nosso Estado, para a nossa região, constatou também que João Pessoa é a primeira capital do Nordeste com pessoas com excesso de peso. É verdade. Então, a Vigitel constatou os seguintes dados, que dentre as 26 capitais nacionais, João Pessoa é a terceira e no Nordeste, ela é a primeira do Nordeste em termos da população com excesso de peso. Mas eu vim aqui hoje falar de uma dica bastante legal, bastante positiva e bastante eficiente para você que quer começar exercício físico. As pessoas querem começar a praticar um exercício, mas não gostam de treinar sozinhas. É um fato comum, até porque, pela história do ser humano, o ser humano é coletivo. Ou seja, ele gosta de viver em grupos, ou pequenos ou grandes, ele gosta sempre de estar se relacionando com as pessoas. E, dessa forma, as aulas coletivas, sem dúvida nenhuma, são uma porta de entrada muito eficiente para você começar o exercício físico. Do ponto de vista de escolher a aula que você quer fazer, ou que tem maior eficiência, do ponto de vista, principalmente, do emagrecimento, vai depender muito, primeiramente, da sua afinidade com a modalidade. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de pedalar, tem gente que gosta de saltar no jump. Então, fica aquela dúvida, eu vou para a sala de musculação, eu vou para a sala de ginástica. E fica aquele questionamento o tempo todo, se a sala de ginástica é tão eficiente quanto a sala de musculação. Eu te digo que, o que você consegue dentro de uma sala de musculação, você pode conseguir dentro de uma sala de ginástica. Ou seja, se você, na sala de musculação, você tem uma esteira, tem uma bicicleta estacionária, você tem um transporte, como ferramentas de treinamento aeróbico, na sala de ginástica também você tem o jump, você tem o step, você tem aula de ritmos, você tem aula que simulam lutas, misturado com movimentos aeróbicos, você tem os circuitos funcionais com objetivos aeróbicos. E para finalizar as dicas de hoje, sobre treinamento coletivo, gostaria de deixar um abraço aqui imenso, para os meus amigos e competentes profissionais de educação física, mais precisamente de aulas coletivas, professor Ramon Andrade, professor Cristófer Meirelles, professor Tiago Almeida, um grande abraço aos meus amigos e parceiros trabalhando juntos durante bastante tempo. E em breve, pessoal de Campina Grande, aguarde, esses quatro estarão juntos novamente num projeto muito legal. Então, a você, fica aqui o meu boa noite, e convido a todos vocês para acompanhar também nossos vídeos, nas redes sociais, através de facebook.com.br Ser Mais Saudável TV. Então, a todos vocês que nos assistiram, uma boa noite, e não esqueçam de ter sempre uma vida saudável. Tchau, tchau.